Música Eduardo Santos trabalha com conteúdo sonoro na produtora Lupe Reclames de Porto Alegre. Entre suas experiências estão a criação de jingles para Coca-Cola, Melissa, entre outras marcas. No segundo dia da Semana da Comunicação, Eduardo falou para os estudantes sobre a função do som nas mídias. A gente vive a ditadura do visual. Tudo é muito visual, tudo muito estética. As pessoas se cuidam, tipo, tu bota batom, por causa da estética. Então, claro que o que vem em primeiro lugar sempre é a estética, na percepção das pessoas. Mas aí elas se enganam, porque a primeira coisa que vem é o som. O áudio leva uma cena, por exemplo, principalmente a gente está fazendo, a semana está fazendo um negócio para o Hopi Hari, que é um cliente, que é um parque de diversões, e eles têm um negócio lá que é em cima do túnel de terror e tal. Então, quando tu vê as cenas sem som, tu vê um cara assim, com uma faca, um boneco sangrando. E quando tu bota a trilha, os gritos, aí que vem o terror. Terror, eu acho que a gente fica mais claro o quanto o som faz uma diferença. Eduardo relaciona sua experiência em rádio e conhecimento musical como ponto forte no trabalho com sonoplastia. Até no começo, muita gente chamava a produtora por saber que lá tinham pessoas envolvidas com o mundo musical. Tipo, os caras que trabalham na rádio, esses caras conhecem um monte de coisa, tem muita referência. Porque eu acho que na publicidade, tudo é muito as referências que tu tem. Se tu tem referências legais, a chance de fazer coisas mais legais é sempre maior. Então, a referência musical da escola, do rádio, principalmente uma rádio como a Ipanema, contribui muito para trabalhos de publicidade. Ser criativo, fazer contatos e conhecer todos os tipos de lugares são alguns dos conselhos práticos dados pelo publicitário. Eu acho que a criatividade é trabalho e é viver, entendeu? Como eu falei aqui várias vezes, é viajar, meu. Viajar. Tu tem que, quando tu sentar e fazer uma coisa, tu tem que ter referência. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto